Tinha que liberar os personagens, tipo, ser rapidinho e liberar os personagens Pra gente poder aproveitar o jogo, entendeu? Liberam 10 personagens Cara, eu tirei a música toda, a música tá bombando, gente Cara, a música tá muito alta, eu tirei a música inteira, quase Vamos lá 1x1, CV Vamos ver Eu faço um 2x2 3x3, sei lá Sofia Up Up, será que o nome dela é Up Up, Altas Aventuras Cara, que nervoso Up, Altas Aventuras Up, Altas Aventuras Boa! 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 Caralho! Por exemplo eu to errado, qual o botão que faz o salto? Boa! 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 Gemma! Oh, mano Minuto Reclame agora seu herói Não, vamos lá Mais uma de CV, um BZ Um monte de celular Não sei se era player ou não Tava com cara muito de player não Tina, Eutanase, acho que é bot Os nomes muito estranhos Tina Eutanase, por que eu vou botar o nome de Eutanase, gente? Vou botar Euta Tchau 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 Eutanase, um abraço Acho que nem tem como comprar mais heróis Tchau 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 Tchau.